Os vereadores, todos os vereadores, todos os vereadores, estão aí para fazer o trabalho, dar continuidade ao trabalho do nosso ex-prefeito, não nascer, com os vereadores. E o Eduardo Branco fez muita obra em cima dos vereadores aqui, nós vamos dar continuidade aqui. Vocês podem contar comigo, eu estou aí à disposição a todos, viu? Nessa Câmara, o presidente, o Féreo, todos os vereadores, todos os vereadores, todos os secretários, todos os secretariados, estão aí à disposição do Conselho do Zé Desafio. E não deixa de agradecer também esse partido aqui, nós andamos dia e noite, de casa em casa, visitando todo mundo do Zé Desafio. E muito obrigado, gente, muito obrigado de coração, e eu estou à disposição a partir de hoje, né, Bezzi? E esse ex-prefeito aqui vai estar do meu lado, gente. Eu quis, isso deve ser ele na Secretaria, mas eu não quis, não. Muito obrigado a todos, gente, muito obrigado pela ação, e nós estamos aí. A partir de hoje, já, amanhã, nós estamos à disposição, eu, Bezzi, e a Secretaria Leal, e nossos grandes vereadores do Zé Desafio. Muito obrigado a todos. Glória a Deus. Ei, Curiscão! Ei, Curiscão! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus! Glória a Deus! Stephanie, irmã, bén 것은 meiais. Quiel abbiamo. Glória a Deus! Grória a Deus! Noveпод milagros do Zé Desafio e do Poço milagros do Zé Desafio